E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, tem muita gente me perguntando aí se eu realmente vou trocar a minha Porsche Panamera, que é o meu carro novo, meu carro mais atual. Eu tô com a minha Porsche Panamera desde novembro E galera, eu confesso pra vocês, mano, aparece cada carro que mexe, assim, com o coração da gente. Aparece cada carro, mano, que você fala, caramba, eu vou trocar. Eu vou vender meu carro e eu vou pegar esse. Ou eu vou mudar, vou trocar, vou bater rolo na orelha. Mano, aparecem umas coisas que, tipo, que mexem com a gente. E eu andei fazendo uns vídeos mostrando alguns carros em que eu quase troquei, em que eu quase fiz uma negociação ali. E depois disso, começou a vir muita mensagem pra mim, me perguntando se eu realmente ia trocar a Porsche Panamera. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Eu tô saindo aqui de casa, tô aqui no meu estúdiozinho. Ó, as coisas estão tudo por aqui, né? Vou deixar meu computador quieto um pouquinho. Vou aqui na garagem, né? Vou na garagem aqui, vamos lá comer. Vem cá, rapaziada! Vamos subindo aqui esse corredorzinho, né? Até chegar na garagem. Ai, meu Deus do céu, esse corredorzinho aqui. Ó a relíquia, rapaziada. Vazando só um pouco de óleo. A relíquia é essa aqui, mano, o Distanzero 98. Você é brabo, hein, mano? E aí vocês me perguntam, mas Mike, como que você vai trocar a Porsche Panamera em outro carro se ela nem tá aqui na garagem? Realmente, mano, aqui só tá o carro da minha mãe. E a Porsche Panamera, eu tô indo nesse momento buscar ela, porque ela tava fazendo uma limpeza lá na Unidei. E eu preciso ir lá buscar ela. Eu cheguei de viagem ontem. Seria ontem que eu ia buscar ela, porém, tava um tempo de chuva, mano. Uma chuva, uma chuva. Que eu falei, não, não vou pegar o carro nesse tempo, né? O carro tá limpinho, o carro tá brilhando. Tem que pegar ele, pelo menos, sem tá chovendo. Tá nublado, não tem problema. Agora chovendo, aí é complicado. Olha aí o tempo, rapaziada. Você é louco, mano. Você é louco. Bom, fazendo o seguinte, tô esperando o Uber chegar aqui. Em breve, eu creio que quem eu vou acabar vendendo vai ser essa caminhonete, mano. Já faz um tempo, né? Vocês estão acompanhando aí. Infelizmente, eu acredito que eu vou ter que vender ela, né? Vou explicar melhor pra vocês depois, tá, rapaziada? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa, vamos lá na Unidei, que eu tenho que pegar a Porsche. E vamos desligar essa câmera aqui, porque senão, meu Uber já deve ter até chegado. E ele vai acabar desistindo de mim. Então, bora que bora, vamos buscar a Porsche e eu vou dar detalhes pra vocês aí sobre essa mudança. Se realmente eu vou trocar a Porsche Panameira por outro carro. Então, bora lá comigo. Cheguei, rapaziada. Mano, o Uberzão ali, há milhões, hein? O tiozinho ali acelera, hein, filhos? É louco, mano. E aí, Jean? E aí, mais? Beleza, mano? Vamos. Tranquilo? Tranquilo. Ó, hora do resgate, hein? Então, hein? Resgatar a Porsche. Mano, tava viajando, já deixei ela aí pra dar aquele trato, né? Ficou com saudade? Tá, fiquei, né, velho? Fiquei com saudade, mano. Cadê? Pega ela ali pra mim, Jean. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Aí, rapaziada. O chão não tá no brilho, hein, mano? Ó. Antes de tirar ela, rapaziada. Olha aqui dentro o jeito que tá, mano. Esse banco tava bem sujinho. A gente fez uma higienização nela. Deu trato. O negócio ficou bala agora, hein, rapaziada? Ficou bala, hein? Ó. Troquei os pneus de trás também, mano. Pneus de trás e da frente, hein? Daí não foi aqui, mas tô mostrando pra vocês. E foi uma nota, rapaziada. Bom. Pô, dá uma ligadinha nela aí pra mim já matar a saudade aí, né, velho? Já vai ligar no elétrico, mas, né? Tem que ligar. Vamos ver, vamos ver. Eeeh, moleque. Agora vai, rapaziada. Aê. Bom. Aqui vamos. Já vai tirá-la daqui pra mim, ó. E aí, 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 ó. Ó. Agora sim, hein? Tamo junto, hein? Tá, obrigado, obrigado, precisaram de bem aí Tá aí, rapaziada Corcheira em mãos E a gente tem que falar sobre o assunto, né? Se eu vou trocar ela mesmo Se eu tô querendo mesmo fazer isso Mas antes, vamos me despedir aqui do Jean Jean, obrigado, mano, tamo junto Rapaziada, precisou dar um trato aí Precisa de funilaria também Chama aí a Uniday, beleza? Valeu, Jean Ai, ai, ai Aquele jeito Ai, meu Deus Já tá na reserva Ô, louco Valeu, Jean Até mais, hein, mano Rapaziada Mano, eu tava na praia com o carro alugado, velho Na hora que pega A Panameira aqui Isso é louco Dá uma diferença, hein, mano Dá uma diferença, hein, rapaziada Fazer o seguinte Vamos indo aqui até em casa, mano Eu tô pensando Seriamente Fazer uma mudança No som desse carro Antes da possível Troca dele aí Igual eu falei pra vocês No começo do vídeo Será que eu realmente Tô querendo trocar A Porsche Panameira? Sim, galera Mas eu vou explicar pra vocês A hora que eu parar o carro Pra mim conseguir explicar melhor, né E evitar aqui qualquer risco Porque enquanto eu tô dirigindo esse carro aqui É meio complicado ficar com a câmera na mão Então vamos ali pra casa Chegando em casa Vou explicar pra vocês certinho O que que tá passando Aqui nessa cabecinha Vamos que vamos Oi, rapaziada Agora é a hora que o filho chora Mãe no B, hein Vou abastecer aqui Salve, Crespo É nóis Beleza? É nóis na fita O Crespo Tá no seco o trem, hein, véi Quanto será que vai dar essa brincadeira, hein Ah, eu vou falar pro seu vídeo Isso aí vai dar de 400 pra cima, hein Será, véi? Ô, louco Aqui é uma maquinária Tem que ser O negócio tem que ferver Então, vai tá aí na garganta No original, né É, o original usou É, mas mesmo assim, hein Aí, ó Já tô chegando nos 180 reais Vamos ver, rapaziada Quanto que vai dar no final isso aqui, hein Eu não lembro quantos litros é aqui Ah, é mais de 60 litros Mais de 60? Mais Aí, aí, aí Ó, 200 então, rapaziada Deu 28 litros já É Tá quantos a gasolina original? Ah, aqui como tá baratinho Ainda faz um precinho aqui, vocês? E esse precinho? Hã? 7,19 7,19 É, ué Dá uma pica, véi Precinho Eu lembro quando a gasolina era 3 reais Acho que eu tô ficando velho 3? Eu lembro quando era 80 centais 0,80 Aí devia ser bom, hein Aí, ó, beleza Mas isso aí é Isso aí faz quantos anos? 20 anos atrás, né Vixe, Maria Aí faz tempo, hein Ah, faz tempo Olha lá, eu acho que você vai acertar, hein, véi Eu acho que o palpite dele vai ser certeiro, rapaziada Ó, acho que vai dar ali uns 400 e 1 mesmo Aqui vamos na área Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó, 380 Ai, 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 ai Dolinho, uma, Dolinho, duas, 395 400 Ai Ai Ai, 420 Ai, agora não para mais Agora parece que tá subindo mais rápido do que no começo Meu pai do céu Ai, valeu, Cris E agora, como tá na velocidade E quanto mais vai subindo, mais ela vai engolindo Vai puxando mais ainda lá do fundo, né Ai, cara Ixi, chegou nos 500 ali Olha lá, 70 litros Ai, ai, ai Chegou nos 500 Ai, ferrou, hein Não falei pra você aqui, isso aí, meu amigo Marinha, véi Aí Aí, ó Aí, agora aquela cara de felicidade, né Aleluia Bateu, tá bom? Não, tá ótimo Tá ótimo Parou por aí, né Parou, galera Obrigado, hein Aí, ó 15 e 11, mano 71 litro também, né, rapaziada Bastante gasolina no tanque, hein Dá-me bastante, mano Acertar aqui, rapaziada E bora pra casa Bom, cheguei aqui em casa E, mano, o negócio é o seguinte Quero conversar com vocês aqui Muita gente tá em dúvida Se eu realmente tô querendo trocar a Porsche Panameira por outro carro Se eu tô querendo um carro novo E tem diversas dúvidas relacionadas a isso E a resposta pra isso é sim, rapaziada Eu pretendo trocar a Porsche Panameira por outro carro Porém, isso é um plano Que, na minha cabeça, tem que acontecer até mais ou menos final do ano Dezembro Então, tipo, pra agora Eu não vou conseguir fazer isso Vou explicar um pouco do motivo disso Uma das principais coisas é esse muro aqui da casa dos meus pais Que aqui no fundo, ó Cês tão vendo que o muro, mano Ele tem problema, tá ligado? Ele tá, tipo, quebrando e tal E vai cair na cabeça de quem tiver tomando um sol nessa piscina verdinha Aí cês vão falar Mike, limpa a piscina, velho É só jogar um cloro Isso aí pode ter dengue Rapaziada, a piscina, ela tá limpa Ela tá A água tá com cloro Por mais difícil que pareça entender que ela tá limpa Ela tá limpa A sujeira, ela desceu pro fundo Por isso que ela tá com esse tom esverdeado Como a gente acabou tirando o motor da piscina Pra calcular como ia ser esse conserto aqui do muro A piscina tá sem motor e tá sem aspirar Mas a sujeira dela tá no fundo Enfim Esse muro aqui, mano É uma parada que eu vou gastar uma grana É uma parada que eu vou gastar uma grana preta E pra vocês terem uma ideia Até o fundo aqui da casa Não foi reformado ainda por conta do muro Cês podem ver que na área da churrasqueira ali Gourmet Gourmet Tá tudo diferente daqui de cima Aqui em cima tá tudo pintado Foi trocado o piso Foi feito várias coisas aqui Enquanto ali a gente ainda não mexeu E é por conta disso daqui Que vai começar na próxima semana E se vocês quiserem eu mostro tudo pra vocês Eu vou mostrando aí cada passo que a gente for dando Arrumando esse mega muro aqui Esse muro é muito grande Cês não tem ideia rapaziada Cês não tem ideia Então tipo Eu vou mostrar pra vocês A proporção que esse muro tem Da altura dele Em paralelo O que eu confirmo pra vocês é isso Que sim Eu quero trocar a Porsche Panameira Por outro carro Só que primeiro A gente tem que concluir Essa fase aqui Olha isso Olha a altura dele Agora rapaziada Dá pra entender melhor Olha a altura dele E olha pra vocês Olha o rachado Olha isso Moleque Cê tá doido O trem aqui Tá feio Tá desmoronando Parece Tem buraco ali Tá caindo Tá caindo mesmo Pra vocês terem uma noção Eu vou mostrar pra vocês A curva que esse muro faz Mano É gigantesco O bagulho é tipo Ignorante Tipo Muito ignorante Hello XJ E ó Eu vou mostrar pra vocês Olhando daqui ó Desse cantinho Olha aí rapaziada Dá pra perceber Cês tão vendo que vocês A outra ponta lá do muro Lá onde tem uma graminha Lá no canto Lá ó Bem aqui ó Bem nesse toquinho aqui Então Desse lado aqui ó Não dá nem pra ver mano Pra vocês terem uma noção Então Eu vou ter que fazer Essa reforma aqui E depois da reforma Eu fico mais à vontade Pra poder trocar de carro Até porque trocar de carro Não é tão simples Não é tipo Só trocar Vai dinheiro Então Cês vão acompanhando Esses capítulos da novela aí E logo logo Eu volto Com mais informações A respeito disso Beleza? Bom Vou encerrar esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau